Olha os champanhezinhos sendo servindo, de boas lindas Bom suave, bom suave, enjoy your nice Sorry I'm gonna go to the front of us Okay, same car Yeah 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 Bom dia! Que mal a tua origina! É o Domenico, dando manga! Ai que lindo! Latino e uma brasileira! Bem-vindo! Bom dia! Començam! E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. O mundo se deixa de prazer de mim Uma música dulce tocando a sala para mim Volare, volare, cantare Nenhum, dipinto de tu Feliz de estar em azul 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 Macaron, macaron Wow, cartão can Wow, cartão cana Wow, cartão cana Foi só mais fã e mal O que eu quero é sambar Este samba que é visto de maracadu É sambar de pelo meio Samba de tudo tudo O que está fazendo? 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 Caramba, o que está fazendo? Veja, está escrito o nome do motel do Macaron Mostra aí, deixa eu ver Olha, está escrito o cartão do motel do Macaron Que lindo! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí